Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje com a disciplina de ciências, vamos lá? Microorganismo, vírus, bactérias, fungos e protozoários. E como será a nossa aula, professora? Trabalhando todos esses conteúdos, entendendo como é que funciona tudo isso. Iremos propor a partir de conhecimentos das formas de transmissão de alguns micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e protozoários, atitudes e medidas adequadas para prevenção e doenças a elas associadas. Vamos falar um pouquinho, abordando como é que funciona, como é que acontece essa doença, entender como é que se dá esse processo. Mas como são os micro-organismos? Vamos começar a falar sobre micro-organismos. E aqui eu trago esses bichinhos aí se movimentando para que vocês entendam que é mais ou menos assim, como que eles funcionam dentro da gente. Protozoários, vírus, fungos, bactérias, mas hoje os micro-organismos em atividade. Como o próprio nome diz, são seres vivos bastante pequenos, microscópicos, né? A maioria das vezes, que só podem ser vistos individualmente com auxílio de equipamentos específicos como microscópio. Olha só, que nós, olhando assim, não iremos ver, quase é impossível, mas sentir o mal-estar ou a condição que eles irá nos proporcionar, certamente iremos sentir. Os vírus, os vírus são organismos extremamente simples, formados apenas por material genético. Podem entrar em nosso corpo pela respiração, por alimentos contaminados. E aí eu trago algumas imagens para vocês, como vocês estão vendo aí, a catapora, a cachumba, a coronavírus que a gente teve agora contato, estamos ainda tendo muito contato. É uma proposta de vírus, ele entra, muitas vezes pelas vias respiratórias, né? Que nós temos contato, né? Em conversa, muitas vezes também por uma questão da saliva também. E esses vírus, ele entra em processo de contaminação e vamos passando de um para os outros e vai acontecendo e muitas vezes acontece uma pandemia, uma condição que estamos vivendo do coronavírus. E como existe o coronavírus, existem outras centenas de vírus. E aí como é que ele se manifesta, como é que se consegue conter? Temos diversas formas de conter, né? Vacinação, uma das principais funções da vacinação é conter a proliferação de vírus e outras condições medicamentosas também, mas a condição também de informação da população. Como é que a população também se comporta diante de como se proteger e de diminuir esse contágio. E existe também muitos vírus que já foram extintos graça a um alto esquema de vacinação. Isso é muito louvável estar falando aqui. Porque é por isso que é muito importante que vocês continuem buscando esse processo de vacinação que vacina é importante sim para nossas vidas. As bactérias são consideradas como células, pois elas também detêm o seu próprio sistema de vida. Sua transmissão pode ocorrer através de água, alimentos contaminados, do ar, do solo. Algumas doenças causadas por bactérias são pneumonia, ciflis, meningite, entre outras. Olha aqui, eu trago uma imagem para vocês de uma boca estourada e um rapaz com dor de cabeça. E aí são bactérias. Também são outras doenças ocasionadas por bactérias que também afetam o homem no seu contexto que... Adoecendo, enfim, que pode também fazer erupções, ou seja, que sejam visíveis. E também doenças que são bacterianas que também não podem ser visíveis, que muitas vezes a gente não consegue visualizar, mas os sintomas estão ali muito presentes. E que também são tratadas por medicamentos, muitas vezes por antibióticos. Os fungos. Os fungos são muito vistos, muitas vezes a gente consegue visualizar. Os fungos estão muito, assim, presentes no nosso dia a dia na natureza. Mas como está na natureza, está também presente na nossa forma humana, né? E aqui eu trago essa imagem para vocês verem aqui, olha só. Os fungos, assim como as bactérias, podem se produzir rapidamente. Também estão presentes nos mais variados locais da Terra. Adoram locais úmidos e escuros. Algumas doenças causadas por fungos são pano branco, comumente chamados, né? A candidíase, entre outras. Olha só, essa língua com fungo, a pele, né? Com apresentação de pano branco, que tem outros nomes, né? Científicos, mas comumente chamados de pano branco. Então, são também tipos de fungos que atingem a pele, a questão da espécie humana e outros tipos de animais que também afetam a saúde. E isso tudo aqui, fungos, bactérias, vírus, está muito presente no nosso dia a dia. Falamos sobre fungos, bactérias e agora iremos falar sobre algumas doenças causadas por protozoários. E o que são protozoários? Vocês já pensaram, já identificaram algum protozoário? Ou seja, são aqueles que transmitem doenças, que são portadores de doenças. Assim como a doença de Chagas, malária, amebíase, toxoplasmose. A toxoplasmose, quem é que transmite? O rato, na urina. A malária, quem é que transmite? O mosquito, na picada. A doença de Chagas, quem é que transmite? O mosquito, que vocês estão visualizando aqui. Que é bem achatadinho, que geralmente ele fica o quê? Ele gosta muito de casa, né? De barro. Então, eles são transmissores das doenças. Eles são vetores dessa doença. Então, assim como a gente falou dos vírus, dos fungos e das bactérias, essas doenças também causadas por protozoários, também cometem a saúde, a nossa saúde. E muitas vezes a gente não visualiza essa problemática, porque essas doenças, muitas vezes, só são identificadas por exames clínicos. E para que a gente entenda que a gente tem, muitas vezes, uma doença provocada por protozoários, é preciso que a gente faça exames clínicos, é preciso que a gente vá até o médico e faça um exame de sangue para identificar. Então, fique alerta, faça um exame pelo menos uma vez ao ano para ter uma identificação de como caminha a sua saúde. O desafio de hoje, visualizando o que estudamos sobre vírus, bactérias, cumbos e sobre protozoários, a doença de chagas é uma doença transmissível causada por um parasito e transmitida principalmente através do inseto barbeiro. A doença de chagas está relacionada a qual micro-organismo? Ao vírus? A bactérias? A fungos? Ou a protozoários? Diante do que estudamos hoje, qual é a resposta correta? Pensando rápido. Grata por sua participação e até a próxima aula.